Você tem vídeo? Se tem alguém doido... Eu não sou o patrão não. Estou conversando com você não, irmão. Dá licença. Se alguém é doido pra acabar comigo, é só acabar. É muito grave o que você vai ver nesta reportagem. Quando um jornalista é ameaçado ou se descobre que um jornalista está correndo risco de vida durante uma reportagem, é algo que não se pode deixar passar batido. Eu luto pelo direito do povo e vou continuar lutando. Nada vai me intimidar. Eu nunca vou me intimidar. Mas eu quero deixar claro pra vocês aqui que a partir desse momento, qualquer coisa que porventura me aconteça, mesmo que seja um acidente automobilístico, que as autoridades e o Brasil saibam que nesta reportagem existem elementos que merecem ser muito investigados. Acompanhe a reportagem. A Ronda do Consumidor está em Sarzedo, cidade vizinha aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos a cerca de 20, 30 minutos da capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado está o Fábio, Fábio da Silva, consumidor da SLV Pneus. Esta empresa fica aqui em Sarzedo mesmo. Como bem diz o nome, ela comercializa pneus. O Fábio comprou lá então um pneu, pagou R$ 180,00. Só que teve um problema ali na execução do pagamento. E aí eu vou pedir pra que ele relate a vocês o que aconteceu. Você procurou a empresa em qual data, Fábio? Foi no dia, a compra foi no dia 11 e eu fiz o PIX, no dia 11 mesmo. E quando eu procurei foi na segunda-feira, dia 13. Certo, então no dia 11 de junho, aliás, 11 de junho não, de junho, isso. É porque eu estou confuso em relação às datas. 11 de junho você procurou a empresa pra fazer a compra de um pneu? Pra fazer a compra do pneu. O pagamento seria no PIX? Um à vista e o outro seria no PIX. Aí o rapaz fez o PIX pra mim, que como a pessoa queria fazer certo, não estava no momento. Aí pra repor novamente no domingo. Aí essa outra pessoa que fez o PIX novamente fez pra loja. E quer dizer, a loja recebeu duas vezes mesmo o PIX. Certo. Então, pra vocês entenderem certinho aí, o Fábio pediu, era um colega? Um colega é um colega meu. Um colega dele. De serviço. De serviço. Faz o PIX pra mim de R$ 180,00 pra empresa. Esse colega não poderia fazer no momento, não é isso? Pronto. Aí o Fábio foi e falou o quê? Aí eu fui e pedi o meu primo pra fazer o PIX e pra depois a outra pessoa repor o meu primo. Isso. Então o primo do Fábio agora faria o PIX pra empresa, pra SLV Pneus. E esse colega de trabalho, então faria um PIX pro primo do Fábio. Certo? Só que aí ele se confundiu, esse colega do Fábio se confundiu e fez um PIX pra empresa, pra SLV Pneus. Então a SLV recebeu duas vezes pelo mesmo produto? Duas vezes pelo mesmo produto. Aí quando foi, como no domingo eles não trabalham, na segunda-feira eu entrei em contato com a moça pelo Zap e ela falou que ia passar pra financeira pra ela averiguar a situação. Aí passou, quando foi na quarta-feira ela me respondeu que faria o reembolso, que o Lohan, que é o proprietário, conferiu realmente caiu duas vezes o mesmo PIX. Aí quando foi da quarta-feira em diante, até as 15 horas não caiu o PIX e aí já não atendia mais meu telefone. Não caíram o PIX do reembolso? Do reembolso. Aí não fizeram o reembolso e na quinta-feira já não atendia meu telefone e nem na sexta-feira. Aí quando foi no sábado, eu tô de folga, eu vim aqui, aonde não estava nem o proprietário nem a moça qual fiz o pagamento. Aí só tava o funcionário, que eu esqueci o nome dele no momento, e ele falou que não conseguiria passar, falar com o proprietário, fora isso que já tinha outras pessoas reclamando da qualidade de material deles e da enrolação deles, da mesma forma, quase a mesma minha. Certo. Aí eu chamei a polícia, eu fiz a ocorrência, aí o sargento foi e alertou ele pra passar para o proprietário, que era melhor ele repor pra mim do que levar pra justiça que poderia ser pior, porque era o direito meu, porque eu não quero nada mais, nada menos do que é meu direito. Exatamente. Simplesmente eu como consumidor, e isso, essa matéria tá indo lá, não serve só pra mim nem pra vocês também, pra todos nós como consumidor. Correto. Que é o direito da gente, porque igual eu falei com ele, eu falei, ó, se eu tivesse devendo você, se fosse ao contrário. Um que eles nem vende fiado, e foi isso que aconteceu. Certo. E aí fez o boletim de ocorrência, e aí prometeram que então fariam o reembolso, e mesmo assim não fizeram? Nem prometeram, porque o rapaz não conseguiu falar com o responsável. Ok. Aí já não atendia mais o telefone, eu pegava o telefone emprestado, eles atendiam, aí quando no meio da semana passada a moça me atendeu, eu liguei confidencial, ela atendeu, e ela falou assim, ah, mas não fizeram até hoje, não vou olhar isso pra você. Aí quando foi sexta-feira agora, depois do feriado, de Corpo de Cristo, eu vinha que o rapaz estava, que é o proprietário. Certo. E ele falou que ia fazer até na hora do almoço, aí até hoje nada. Poxa, SLV Pneus, já veio aí a empresa de vocês, uma guarnição da polícia militar, já veio o consumidor antes, depois a guarnição da polícia militar, e promessas atrás de promessas, 180 reais, eu acho que é uma questão tão simples. Já foi identificado o erro, já foi reconhecido o erro por vocês, dois pagamentos pelo mesmo produto, tem que haver o reembolso pro consumidor, eu acho que não é legal manter essa postura de não resolver o problema o mais breve possível. Nós vamos então hoje a SLV Pneus pra ouvir deles o que eles têm a dizer, mostrar pra eles mais uma vez que o consumidor aqui precisa do seu direito respeitado, e eu peço que vocês acompanhem mais esta reportagem pra Ronda do Consumidor. Estamos chegando a SLV Pneus, vamos ver quem pode conversar comigo aqui. Pessoal, a reportagem já vai continuar, só vou deixar um recadinho pra vocês. Postei uma foto no Instagram com o meu carro e recebi um monte de comentários assim, bem, deixa eu dirigir esse carrão. Pois é, é o que está acontecendo. Eu tenho um canal secundário que chama DriveCast, o link vai estar aqui na descrição. O que está acontecendo lá? Eu ouço histórias interessantes, engraçadas, de pessoas, e elas têm a oportunidade de dirigir esse Camaro V8 enquanto me contam a história, se tiverem habilitação. Se não tiverem habilitação, eu dirijo e elas me contam. Então é isso, se você tem uma história interessante, quer dirigir esse carro, ou então quer ser o meu passageiro enquanto nós dirigimos, ouvindo essa história aqui pelas ruas de Minas Gerais, mande aí pra produção qual é a sua história, que você queira participar, que você queira contar, e nós vamos divulgar lá no DriveCast. Já tem duas entrevistas publicadas, uma com o Léo Viana, ator aqui de Belo Horizonte, seguidor da Honda do Consumidor, que contou uma história assim pra lá de hilária, que aconteceu com ele lá na praia. E outra é a Clarice Poesia, também seguidora da Honda, aqui de BH, lutadora de Muay Thai, e contou assim, foi muito massa a entrevista dela, a história que ela contou. Então no final dessa reportagem, a produção vai colocar um trechinho aí das entrevistas pra vocês. E aí, não se esqueçam, corram lá e se inscrevam também nesse canal secundário que é o DriveCast, e me veja dirigindo aí, fazendo barulho em um Camaro V8, que vai de 0 a 100 em 4.5 segundos. Vamos voltar pra reportagem. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? O senhor que é o proprietário da empresa? Quem, quem pode começar? Como é que é o nome do senhor? Lohan. Lohan, eu sou bem-me desarrolando do consumidor, tem um problema de prestação de serviço aqui envolvendo o consumidor do senhor, o senhor pode começar comigo? Posso. Faz favor aqui, senhor Fábio. O senhor Fábio realizou a compra de um pneu aqui, pagou R$ 180,00 no Pix. Foram dois Pix pagos, porque houve uma confusão, certo? Então a empresa teria recebido o valor de dois por um. O senhor se lembra desse caso? Claro. E não foi ressarcido a ele até hoje? Por quê? Talvez. Qual que foi o combinado? Não, eu estive aqui já várias vezes e a sexta-feira que eu estive aqui, que eu troquei um pneu, você lembra? Você falou que ia fazer para mim até na hora do almoço, que você faria no computador. Não, mas isso é coisa mais simples, eu faço aqui agora. Não, mas tem que vir em prensa para fazer, porque já vai para quase um mês essa situação. Inclusive, boletim de ocorrência lavrado aqui. Eu fiz um boletim, não sabe que eu estive aqui? Deixa eu te falar com você. Aqui a gente vende, na vândia. O senhor vai continuar conversando comigo? Não, não, eu sou jornalista, ele me chamou para resolver. Oi? Obrigado por você. Não, eu sou nem obrigado a falar comigo. Aqui, me passa o seu pix que eu vou fazer. Resolvendo agora está tudo certo. Pronto, sem. Não, o senhor me respeita, senão eu vou chamar a polícia. Olha, se o senhor me respeita, eu estou tendo um tratamento respeitoso aqui até o momento, entendeu? A reportagem vai ser publicada, independente. Eu não sei o que a gente filma agora, eu te passei corrida de manhã. Pega o seu caderno, você notou aquele dia, você pegou meu nome, eu notou o seu pix. Independente do tratamento, eu não sei de como, eu tenho aqui, descarregou. Passa o pix para ele, por exemplo, em tíleza. Ô, patrão, nós estamos fazendo porra. Não, depois ele vai enganar, você já vem cá quase um mês. Já vem cá quase um mês no revoque. Isso, passa, passa por gentileza. Vamos aguardar aqui. Eu quero que você pare de me filmar, eu tenho advogado, eu vou abrir um processo contra vocês. Tudo bem, o senhor pode chamar o advogado. Tudo bem, o senhor tem direito de chamar. Eu não autorizei você me filmar. Tudo certo, senhor Lohan, o senhor tem direito de chamar o seu advogado. E eu não quero falar com você mais. Não, eu perguntei para a sua opinião. Eu vou aguardar aqui. Isso, ele vai fazer o pagamento, a gente encerra a reportagem. Sem licença. Não, eu estou aqui com o consumidor, eu estou em espaço público. Só com o consumidor em espaço público. De qual? BTN, é a ronda do consumidor. Só pode procurar aí a gente. Só vai conseguir. Porque foi uma coisa simples, meu irmão, é tipo assim, oi, é, alguém é doido pra acabar comigo, quem é? Porque foi uma coisa simples, eu sou consumidor do que você, é só tentar acabar, ué É com você mesmo? 180, é um pneu, você não é? Você tem vídeo? Se tem alguém doido, eu não sou o patrão não, tá? Se alguém é doido pra acabar comigo é só acabar Foi gravado aí, né? Lucas, Lucas é doido pra acabar comigo, tudo bem Vamos ver quem é isso, Lucas, doido pra acabar comigo Desculpa, demora, correria demais, meu filho É negócio de pneu, mexo com pneu, academia, cachorro E é porque é o seguinte, a firma aqui está em transição, eu fiz a lavinha do ponto aqui do começo Então a gente está em transição e a troca de funcionário está um do lado de lá, um do lado de lá, aí fica essa confusão É muita correria Porque a menina falou comigo na quarta-feira, realmente caiu duas vezes a fazer hoje até tarde, tipo assim E ela de fato até saiu pra você vir, ela está na outra loja, aí fica assim Agora uma coisa eu vou te fazer, uma pergunta, por que a gente liga pra vocês e vocês não atendem? Pelo meu telefone Ah, às vezes, cara, é o que eu tô te falando Aí eu pego outro telefone emprestado Liga de outro, pra você ver Eu pego outro telefone emprestado, às vezes eu não tomo De forma nenhuma, você fez uma visão errada Você não é aquele dia que eu vim aqui, que você falou que é fazer o PIS pra mim até meio-dia? Eu liguei pra ela na quarta-feira, ela não entendeu Mas deixa eu te falar pra você Tá resolvido Bacaninha Obrigado A reportagem vai ser publicada Existe alguma coisa que eu queria dizer? Algo mais que o senhor queria dizer? Com relação a você ter filmado Sim Eu quero conferir a filmagem A reportagem vai ao ar na Ronda do Consumidor O senhor pode me ouvir e passar aos advogados do senhor, que a gente está tudo bem E eu vou te trazer não, tá? Tudo bem Oi, o senhor tem grana? Não tem problema não, não tem medo de quem tem grana não O senhor tem a grana, eu tenho a lei Tá tudo certo O senhor tem a grana, eu tenho a lei Muito obrigado Ele falou que a gente tem grana Ele tem a grana, a gente tem a lei Não tem problema não Eu gostaria de deixar registrado aí Que foi dito por um senhor aqui Que tem alguém doido pra me pegar Tudo certo A minha rotina continua a mesma Eu continuo trabalhando aqui no estado de Minas Gerais Quem tá doido pra me pegar, então é só pegar, né? Porque eu não vou ter medo Não tenho De jeito nenhum Quem tem que ter medo é quem anda ao arrepio da lei A gente tá aqui fazendo o que é certo Defendendo o Código de Defesa dos Consumidores Defendendo os consumidores Não tenho medo de ameaça Desde o princípio do meu trabalho Eu convivo com ameaças, né? E aí tudo certo Eu quero deixar registrado pro Brasil inteiro Que qualquer coisa que porventura me aconteça É responsabilidade No mínimo Alguém vai ter que depor Que é aquele rapaz que apareceu aí Dizendo que tem alguém Eu peguei o nome agora Que eu não me lembro o nome Doido pra me pegar É machão? Tudo bem Não tem problema não É só vir pegar Tá? Agora eu vou voltar aqui pro caso do Do senhor Fábio Que é o mais importante Importante aqui Que bom que resolveu, né Fábio? Bom dia Gente, é muito fácil resolver Vamos caminhando mais aqui Que o Gabriel falou que tá um pouco escuro É muito fácil resolver As questões que envolvam o Código de Defesa dos Consumidores Como que se resolve? Obedecendo a lei O senhor Lohan, proprietário Diz que ele tem dinheiro Eu nunca tive medo de quem tem dinheiro Eu nunca tive medo de quem tem poder Tenho medo que eu tenho Eu tenho medo das mãos do nosso Deus Por isso que eu tento andar em justiça por Cristo E tenho medo de desviar-me da lei Então por isso que eu tento o tempo inteiro Andar de acordo com o que a lei manda Agora, se ele tem dinheiro O problema é dele Que tenha o dinheiro dele Trabalhando honestamente Mas que não vai intimidar a mim E nem a nenhum consumidor Que eu estiver resolvendo o problema dele Tá bom? Algo mais que o senhor queira dizer, senhor Fábio? Doutor, eu quero sinceramente agradecer a Deus E agradecer o trabalho de vocês Parabenizar mais uma vez Por um excelente trabalho Uma situação que foi resolvida E poderia ter resolvido simples Isso Se ele tivesse um bom senso Sim Então, agradeço a todos vocês aí Que Deus continue protegendo Amém Muito obrigado E que conheça aí quem vem Aprender Exatamente Exatamente Que sirva de aprendizado Para que Exatamente Para que fornecedores aprendam A como respeitar o direito do consumidor E aprendam também Que não é no grito Não é na tentativa de intimidação Que vai tolir direito do consumidor Não Nós estamos caminhando normalmente Até Quero fazer analogia O sol está brilhando Quem caminha na luz Não tropeça, né? Porque vê a luz do dia Direto de Sarzee Do Minas Gerais Nesta reportagem Para a Ronda do Consumidor Eu sou o Ben Mendes Esse é o Fábio Agradeço a todos vocês Que se acompanharam Para a Ronda do Consumidor Muito obrigado Obrigado